Que ele é pra boa Eu vou até e cheira Eu tenho uma vida Eu tenho uma família Não gosta, o que não te abraça Vou também, vou gostar Também sei despido, se é novo Hoje eu tenho que passar, põe em casa Não tô fazendo filme em mim com o body-body com Bem mal que eu tenho hora, bem, não Desaporte a roupa, até começo, eu caio, eu Falo com o bovente lá na casa Vou matar o cérebro de livro que tu sei E eu nem curte o vestido, mas eu não me creio Eu sei em mim, é dor de uma rama de meu corpo Por que eu não vou temer Vou te deixar louco, eu escuta o meu sang Vou vou que te creio, eu Diga, eu me despeço, eu me despeço, eu me despeço Mas tu será de hoje, eu me despeço Mas tu será de fato, em tal lugar de madrugada Que é o estranho, que é o estranho Fica-te e chima-te e chima-te e ponte-leva em casa Que é o estranho, que é o estranho Te deixe-o louco, faze-o e de altura Puta-se que o primeiro rumo, o gerê-piza-lua E você será de fato, em tal lugar de madrugada Que é o estranho Que eu ignora, sem lugar de madrugada É só saudade, que é perto que se aguarda Hoje eu me encrepo, passando a noite na minha casa Mico, boa sorriso a base, hoje eu venho da minha cama Então toma, toma Não sei, não gosto da hora, quinta soma Soma, profissional, assunto sem diploma Sempre profumado, buco essa gente em aroma Não esquece o mundo, não ganco, e só nos vibes Na um segundo, um telefone chega a Sky Buscamos o gosto de sentir minha boca na bupiscosa Ora que não se ajude, estima o que que tem de posse Sete dias junto, e sete, não dizem dormir Sete, sou selvagem, te quatro, te pega a lumi Nos dove, muito forte, tipo rei de tênis, ciúmi Os vizinhos nem se fala, mas que não comete um crime Se, sou o arrivante din zalei, vau de madrugada Que é o straia, austraia Fica, tiki-mea, si chiri, pontele, vau casa Que é o straia, que é o straia Tarii se loc, cã fãs, cã-s-tinh de natura Puta-s-ai cã-l prân, mi-arum, mă, ger, pizã, lua Se, sou o arrivante din zalei, vau de madrugada Se, sou o arrivante din zalei, vau de madrugada Que é o straia, austraia Yeah Na 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 Tarii se loc, o aras, chibu-te, vau de madrugada Pupu-cã-te, crei, legam Chega-me as fete, soma-te um pouco Mã-tã-s-o, daria-n zel, mã-tã Mas se, sou o arrivante din zalei, vau de madrugada Que é o straia, austraia Fica, tiki-mea, si chiri, pontele, vau casa Que é o straia, que é o straia Tarii se loc, o fost să simt din altura Puteti sa-i cã-l primea rumã, cere pizã-l lua Se, sou o arrivante din zalei, vau de madrugada Ascun upgrade charm, lua i verTransso Ups sa-i cã-libile made At